Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. TV Cívica é uma emissora a serviço do Brasil. Em algum lugar do município de São Gonçalo, Rio de Janeiro, encontramos o nosso amigo Zé Grilo, produzindo com talento e criatividade verdadeiras obras de arte, através da prática de artesanato feito com folhas de coqueiro. Acompanhe estas imagens, feitas com exclusividade pela TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. É, pessoal, e aqui nós estamos vendo a arte do morador aqui da residência, alternativa que nós estamos vendo aí. Por enquanto, em situação de rua, eu não sou daqui, sou de Alagoas, Marcelo. Veio do Nordeste para ganhar a vida honestamente, fazendo o que ele melhor sabe fazer, transformando. Para muitos, isso aqui que eu estou vivendo aqui, para muitos, isso aqui que eu estou vivendo, um cracudo, isso aqui é uma cracolândia, entendeu? Mas nós estamos vendo aqui um artista. Essa aqui é uma artista. A bagunça tem? Aqui, mostra a bagunça. Não, isso daqui, gente, é a questão, a particularidade de cada um, mas a particularidade de quê? É o material, a matéria-prima que ele usa, gente, que é lixo para muita gente, ele transforma nisso aqui, ó. Vou fazer uma apresentação aqui na hora. Gente, eu estou assim, deslumbrado. Nós estamos vendo aqui uma pessoa super inteligente. Meu Deus do céu. Nós estivemos agora registrando as imagens de um artista de rua, fazendo a música dele, interpretando vários sucessos musicais no Santo Alcântara. Agora nós estamos vendo aqui uma pessoa hiper inteligente, um artista, um artesão. Olha só, ele fazendo uma demonstração ao vivo aqui para a gente, a nossa arte. Nós estamos hoje no dia 30 de janeiro de 2021, quando são exatamente 10 para as 3 da tarde do mesmo dia. Eu estou indo agora para casa da minha namorada, trocar uns beijinhos, porque é de lei, né? E ao mesmo tempo... Quanto tempo faz você andar uma rosa para a sua namorada? Rapaz! Seja sincero. Sinceramente, faz um bom tempo. Eu vou falar o seguinte que eu estou falando. Eu acho que esse camarada... Óbvio que ele já está inventando. Pela pergunta que ele me fez... Gente, isso aqui é a TV Cívica, dando espaço aos artistas do povo, aos artistas de rua, músicos, artesãos, pintores, poetas. A TV Cívica é uma emissora aberta ao trabalho da arte. Nós estamos vendo aqui todo o processo de elaboração da arte desse jovem. Normalmente eu uso uma faquinha, né? Um instrumento cortante, mas tem pessoas que acham que eu vou roubar. Muitas vezes eu sou generalizado. Ah, sim. O preconceito social, a discriminação, faz com que ele seja, assim, mal compreendido pelas pessoas. Ainda mais com o mundo violento que a gente está vivendo hoje, somado ao preconceito social, já viu, né? A cabeça das pessoas alopra. Aí começam as pessoas a fazerem mal o julgamento. Mas, estamos vendo aqui, ó... Mas eu tenho a esperança de um mundo melhor. Não, todos nós estamos aqui justamente para poder não só denunciar o descalabro que o povo brasileiro se encontra, como também mostrar aí, ó, a arte de um jovem que, apesar de ser mais uma vítima da exclusão social gerada por um modelo econômico perverso, já não bastasse os danos causados pela pandemia, mas está aí, acreditando no mundo melhor, como ele mesmo falou, e mostrando o que ele sabe fazer de melhor. Em questão de segundos, um grilo. Jesus Cristo. Não é um grilo, é um gafanhoso. Jesus, olha lá, idêntico. Isso aqui é meu nome artístico em outros estados, né? Acho que eu conheci de São Paulo, Bahia, Alagoas. Qual o seu nome artístico? Zé Grilo. Zé Grilo, aí. Mais conhecido como... Meu pai do céu. Que isso. Em questão de segundos, que a gente estava aqui jogando, trocando uma ideia com ele, gastando o tempo que ele fez com uma folha de palmeira. Nem a folha de palmeira, ele pegou alguns. Coqueiro. É, palmeira, coqueiro, cada um. Agora voltando às voltas da sua... Ah, meu Deus do céu. Vou fazer uma arte, vou levar para sua namorada. Aí, gente. Aí. Olha o que ele fez aqui em todos os segundos aí com um pedaço de uma folha de coqueiro. Palmeira. Esse cara, acho que esse cara que ele bota a mão para fazer, ele vira isso aqui, vira outro. Fazer uma flor de lótus. Aí. Aí. Tchau. 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 Essa aqui não murcha, não cai pétalas, não tem espinho, não destrói namoro nem casamento. E tem uma alta durabilidade. E dura bastante tempo. Flor de lótus. Aí, Marcela, daqui a pouco está chegando para você aí, hein? É isso aí pessoal, tá vendo como é que ela gostou da florzinha de Lótus Feito pelo nosso amigo Zé do Grilo É isso aí Alessandro Santana por meio da TV Cílica Uma emissora a serviço do Brasil Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo TV Cílica é uma emissora a serviço do Brasil